Mas existe uma condição que sinaliza dentro da gente, no nosso corpo, um exame de sangue que a gente pode pedir, que não é caro, é barato, que o plano de saúde cobre, que sinaliza que o meu corpo, ou masculino ou feminino, que nós não estamos conseguindo fazer essa conversão da 4-hidroxistrona na 4-metoxistrona, que é um exame chamado homocisteína. E é um exame que é muito pouco valorizado por todos os nossos colegas médicos. E mesmo quando ele é valorizado, eles tendem a achar que ficando dentro daquela faixa normal, que vai até um nível muito superior, aquilo ali a mulher está protegida. Então é muito simples, porque o ideal que a gente pensa em termos de prevenção, não é esperar a coisa, não é diagnóstico precoce, como a gente estava falando. É justamente a gente identificar aqueles fatores subclínicos que ainda não se manifestaram em uma doença, mas que estão sinalizando dentro da gente, que eles falam mais ou menos assim, para o pessoal entender, ei, olha para mim aqui, se você não cuidar de mim, eu vou me transformar num câncer, né? Essa homocisteína, ela não é apenas cancerígena, ela também é altamente agressiva para o nosso endotélio. O endotélio é a camada interna dos nossos vasos. E a gente sabe que o endotélio inflamado é o endotélio que entope. Isso independente dos nossos níveis de colesterol. Pegar, por exemplo, um outro marcador inflamatório extremamente importante, chamado proteína C-outrasensível, que está gritando lá, cronicamente elevado, ela tem um marcador de fase aguda, ela sobe rapidamente com qualquer trauma, ou qualquer, mas ela cronicamente elevada, ela está gritando lá, ei, olha, eu estou num organismo extremamente inflamado. E essa inflamação, um organismo cheio de interleucina 6, de fator de necrose tumoral alfa, de interleucina 1 beta, é um organismo que está prestes a desenvolver qualquer doença característica do processo de envelhecimento. Obrigado. Obrigado.